Olá, vamos falar agora em pinceladas gerais sobre o método Speed English online. Primeira coisa, o método testado e comprovado por milhares de brasileiros. O método tem uma presença online desde 2001, na verdade, quando ele foi lançado na televisão. É vendido pela Polysharp, ele foi testado. Mais de 100 mil unidades foram vendidas na televisão através da Polysharp e outros afiliados. Ele foi desenvolvido por um campeão de memória poliglota chamado Robert Abraham. O Speed English, ou a escola de inglês, Speed English online, onde você aprende inglês como aventura. Esse, na verdade, é o nosso lema. Na verdade, o que você vai fazer? Você vai aprender inglês utilizando várias ferramentas. Cinco aceleradores mentais, que eu vou enumerar aqui em poucas palavras. O primeiro acelerador é o acelerador chamado Super Learning, o método Lozanov. Esse método é capaz de ensinar você um imenso vocabulário de 3 mil palavras em poucos dias. O método Lozanov usa música que sincroniza os hemisférios do seu cérebro. No mesmo tempo, ele ensina você as palavras num ritmo específico, em tom de voz específico. Nós fazemos isso com os flashcards do vocabulário que você vai aprender no Speed English. Outro método que usamos é o método de flashcards ou flashcards inteligentes. Você pode ver que flashcards, na verdade, são a palavra escrita no papel num lado, no outro lado você tem o sentido dela. Swimsuit, roupa de banho ou maior. Esse é um exemplo. Mas o flashcards que fizemos com o Speed English, colocamos os flashcards na tela do seu micro no formato virtual. Você vai trabalhar com flashcards, o que foi comprovado que só trabalhando no formato de flashcards aumenta a sua habilidade de memorizar o vocabulário super rápido. Outro método que usamos é o método Gestalt de imersão total. O método Gestalt de imersão total é simplesmente nós empuramos a barreira da sua mente para utilizarmos blocos e vários módulos de imersão total. Aliás, o Speed English é a única escola de inglês no Brasil que utiliza módulos de imersão total online sem nenhum custo adicional. Ou seja, você vai empurrar as barreiras da sua memória, você vai bombardear a sua mente com muita matéria. É tudo no inglês com muita matéria interessante, empolgante e isso vai causar que você vai aprender inglês super rápido. O que faz a imersão total tão poderosa é o fato de que se você usa os módulos pesados de imersão total, você consegue aprender inglês em algumas semanas em vez de alguns anos. E tudo isso graças àquele bombardeio incessante de informação em inglês para a sua mente de acordo com nossas fórmulas de imersão total, nossos módulos de imersão total. Outra coisa que usamos, outra ferramenta que usamos, você aprende através de ensaios de scripts de novelas, filmes, novelas sonoras e filmes de Hollywood. E você pode me perguntar o que é tão especial como isso? Muito. Por vários motivos. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro motivo, que é um motivo simples, que você tem história. História é a melhor forma de ensinar. História já gera a sua imaginação, já coloca você em outro lugar. Se eu contei para você o mais, você vai ficar interessado na história. Agora, comparado isso com outras escolas de inglês que simulam uma cena no restaurante ou uma cena de algum lugar onde não tem história, não tem nenhum interesse, é totalmente diferente. Com o Speed English você tem histórias e as palavras fazem parte da história. O vocabulário faz parte da história. As frases, as expressões idiomáticas fazem parte da história. Então, é muito mais interessante aprender uma palavra que faz parte de uma história do que aprender uma palavra que está num dicionário. concorda comigo? Concorda comigo? Se você aprende em inglês uma frase, uma expressão idiomática de um só tirado do dicionário ou tirado de um livro de gramática, não dá para comparar com uma expressão idiomática que foi tirada de uma história. Então, nós fazemos isso no Speed English. A importância da história, os elementos psicológicos, emocionais, intuitivos, embutidos na história, que faz com que o nosso método é tão poderoso. O que você vai fazer no Speed English? Você vai ensaiar scripts de novelas sonoras. Aliás, também incluindo os scripts de dois filmes, do Titanic, Wall Street. Temos outros filmes que estamos colocando pouco a pouco. Mas o que é interessante é que não apenas você tem o script, você tem o script em inglês, português, lado a lado. O que nós chamamos de inglês, português, na tradução paralela. Como você pode ver as expressões aqui, por exemplo, This very thing. Essa palavra, essa expressão idiomática. This very thing. Esta coisa mesma. Você pode ver que essa é uma tradução paralela de uma expressão. This very thing. Esta coisa mesma. Está aqui. Dá para vê-la. E toda a tradução paralela é codificada por cores. E todas essas manchas coloridas são, na verdade, flashcards. No fim de cada episódio, você tem flashcards que você vai ensaiar e você vai aprendê-las de uma forma super rápida. Impressionante. Olha, o conteúdo, o que você aprende numa novela sonora, num episódio de novela sonora, vale horas e horas de estudo chato nas escolas de outras escolas tradicionais ou de outros métodos tradicionais. A história que faz, que faz a memória, que fortalece a memória. Porque na história você, olha, se você tem uma história, você também tem, não apenas na história, você tem a pronúncia, você tem o áudio da pronúncia, você tem, você gesticula. Olha, você lembra, você lembra, você lembra quando, você lembra eventos marcantes emocionais. A emoção faz com que você lembre mais. Você lembra, por exemplo, você estava quando você, quando a princesa Diana foi, morreu. Você lembra onde você estava quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Você lembra porque são eventos marcantes emocionais. Você lembra seu primeiro beijo. Evento marcante emocional. Essa é a força da história. Esse é um componente, um ingrediente super, super importante do nosso curso Speed English. Aprendizagem intuitiva através de filmes e novelas sonoras. Então, não posso destacar isso mais do que eu falei até agora. Trabalhamos com tradução paralela, com flashcards de cada episódio. Temos dezenas de novelas sonoras e cada novela está dividida em episódios. Em cada episódio você vai ensaiar os flashcards. A aprendizagem através dos flashcards, através da história, através de ensaiar a história. Você pode ensaiar isso com seu amigo, com sua namorada ou namorado. E os ensaios adicionam uma dimensão de dinamismo muito poderosa. A taxa de retenção é 20% depois de 24 horas. Com o Speed English a taxa de retenção é 87% ou mais. Entre 83% e 87% já depois de 24 horas. E essa taxa de retenção fica para longo prazo. Nós aprendemos, além de ensinar você o vocabulário, você aprende como vincular esse vocabulário. Usando truques mentais de aprendizagem. Nós chamamos isso de metodofonics de aprendizagem. É um dos métodos do Speed English. A aprendizagem através de vincular, criar uma ponte mental entre a palavra de inglês e a tradução dela em português. Então você pode ver que a taxa de retenção do Speed English em comparação com outras escolas é... Obviamente não dá para comparar. Nós fazemos isso através de módulos de imersão total. para garantir a fluência em poucas semanas. E a aprendizagem multisensural através de ensaiar script de filmes. Outro componente do nosso curso é... Trabalhamos também com aprendizagem baseada na frequência das palavras. Speed English, aliás, como eu conheço, é o único curso de inglês no Brasil que ensina inglês através de... É ensino de... Ensino de inglês, do vocabulário, acontece... Acontece de acordo com a frequência das palavras. Você aprende as cem palavras mais frequentes, Depois as trezentas palavras mais frequentes, Depois as mil palavras mais frequentes, Depois as três mil palavras mais frequentes. essa aprendizagem através da frequência das palavras é muito mais eficiente porque você aprende as palavras mais importantes você sabia, por exemplo, que em uma conversa normal se você pegar inglês, inglês tem mais de 600 mil palavras no inglês hoje, ou até mais, todo ano adicionamos mais frases, mais palavras mas se você pega esses 600 mil palavras, vai dizer caramba, eu ia aprender 600 mil palavras, uma coisa incrível mas você sabe que em uma conversa afiada, no dia a dia nós usamos, alguém que fala inglês usa entre 2 mil a 3 mil palavras só isso, essas palavras são as mais frequentes é justamente as palavras mais frequentes que você vai usar se você sabe 100 palavras mais frequentes, você é capaz de conversar de entender 50% de qualquer conversa ou texto se você sabe 300 palavras mais frequentes, você é capaz de entender 60% de qualquer texto ou fala se você aprender as mil palavras mais frequentes, você é capaz de entender 75% da conversa se você sabe 3 mil palavras mais frequentes, você vai saber, você vai entender 90% da conversa e, aliás, quando falamos sobre essas palavras mais frequentes, adicionamos também as palavras cognatas palavras cognatas são palavras que tem mesmo som no inglês com em português exemplo, frequentes, 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 university, universidade tem um monte de palavras cognatas que são semelhantes existe uma semelhança entre inglês e português então, se adicionamos as palavras cognatas, suas chances de aprender o idioma, ter a fluência são muito mais rápidos utilizando esse método de aprendizagem de acordo com a frequência das palavras um componente muito importante isso nos leva aos componentes do curso, curso online você tem os primeiros passos, laboratório de gramática você aprende as 300 palavras mais frequentes, mil palavras mais frequentes 78 vídeo-aulas de regras da gramática verbos irregulares, proposições mais frequentes guia da pronúncia, novelas sonoras, 6 mil expressões de idiomática dezenas de novelas sonoras, acesso para 600 novelas sonoras adicionais acesso para skips de filmes, filmes de Hollywood como seus flashcards, aprendizagem com música letras de canções famosas business english, classic literature é muito, muito mais nós adicionamos muitos componentes no speed english fazemos o curso muito mais interessante cada vez esse é o motivo porque você deve usar o método speed english porque é a sua melhor escola de inglês online hoje ela vem também com o apoio do professor online e ninguém faz isso pelo preço que nós fazemos isso, ninguém então, obrigado pela sua atenção abraços, te vejo em breve por aqui